Em 2020, o Brasil teve quase 148 milhões de eleitores, todos com o mesmo direito ao voto. Mas é preciso levar em conta que, para exercer esse direito, algumas pessoas precisam de condições especiais. Você já parou para pensar em como votam as pessoas que têm deficiência visual? Pois é, este é mais um ponto positivo da urna eletrônica. Ela é acessível. Graças a alguns dispositivos, o eleitor com deficiência visual não precisa do apoio de ninguém na hora da votação, o que garante o sigilo do voto. Você já tinha percebido esses pontinhos aqui nas teclas da urna? São os números e letras em braile. Mas aí você pode pensar, e quem não sabe ler braile faz como? O número 5, que fica no centro do teclado, também tem um relevo, e é a tecla de referência para encontrar os demais números. E ainda tem mais. As urnas têm um recurso conhecido como sintetizador de voz. Você está votando para vereador. Que é aquela tecnologia que transforma texto em som. Assim, o eleitor pode escutar o nome do candidato em que votou. Ah, e isso é com fone de ouvido. Ninguém mais na sessão ouve em quem esse eleitor votou. Para utilizar o assistente de áudio, no dia da votação, basta que o eleitor informe ao mesário sobre a deficiência visual assim que chegar na sessão eleitoral. O eleitor também pode informar o interesse em usar o recurso diretamente no cartório eleitoral até 151 dias antes da eleição. Tchau. 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 Tchau.